Bem-vindos a esta segunda parte do tutorial dedicado a dominós, onde iremos ver como distribuir os dominós de uma forma relativamente fácil e depois iremos aplicar a física a todos eles de modo que consigamos fazer uma animação parecida com aquela que viram no início do tutorial. Temos então o dominó e o material que criámos na primeira parte e vou então fechar isto que já não vamos precisar. Tenho também já uma cena preparada para esta segunda parte do tutorial que é a mesma que viram no início, na animação, é a mesma cena da animação. E esta cena também estará incluída nos ficheiros que já puderam fazer o download. Se ainda não fizeram, estará um link na descrição para fazer o download desta cena e de todos os ficheiros relacionados com este tutorial. Uma coisa que têm a terem atenção antes de começarmos a ver como distribuir os dominós é o tamanho dos objetos. Eu no início tinha modelado este dominó com um tamanho real, mais ou menos próximo ao tamanho real de um dominó e depois ao aplicar a física deu-me bastantes problemas. Os dominós estavam constantemente aos saltos para resolver esse problema. O que fiz foi aumentar o tamanho dominó em dez vezes e resolveu-me o problema. E se eu tenho atenção aos objetos muito pequenos, se calhar vão ajudar problemas com a física depois. O primeiro que iremos fazer então vai ser distribuir os dominós nesta primeira secção, como viram na animação que fiz antes. E para fazer isto, em vez de darmos a duplicar dominós, vamos ver um método mais simples. Vou só duplicar este dominó para um outro layer para mostrar rapidamente o método que iremos usar. Vamos usar uma curva para distribuir os dominós e depois aplicar um modificador array. Vou então adicionar aqui uma curva. Vou só fazer um modificador array. O problema que temos é que não podemos aplicar diretamente o dominó. Vai nos dar alguns problemas. Vou então adicionar. Vou tirar daqui este modificador para não estar a confundir. Vou adicionar diretamente então array ao dominó. Vou alterar o Fixed Count para Fit Curve e seleciono a curva que acabei de criar. Se repararem aqui, já se começa a notar uma certa deformação nos dominós. Se eu aumentar aqui um bocadinho em distância, começa-se a perceber bem que há uma deformação nestes dominós aqui. Quando a curva é mais acentuada, nota-se bastante aqui esta deformação. Por isso que não podemos usar o array, o modificador array, diretamente nos dominós. Para isso, o que iremos fazer? Vou só tirar daqui isto. Vai ser usar um plano. Neste caso, o plano seria o que queria ficar deformado. E depois iremos usar um método que é o Dupli Faces, que é para distribuir os dominós neste plano. Vamos então ver como isso funciona. Temos o plano. Vamos adicionar os mesmos modificadores. Array, alteramos Fixed Count para Fit Curve. Selecionamos então a curva que acabamos de criar. e aplicamos o deforme da mesma curva. Temos então agora, em vez dos dominós, temos os planos distribuídos ao longo da curva. E se eu selecionar o domino, e agora com Shift selecionar o plano e contra o P objeto. Agora no plano, selecionamos o plano. Vamos aqui ao painel do objeto. E em baixo temos uma opção Duplication. Selecionamos Faces. E temos então o dominó distribuído ao longo do plano e sem nenhum tipo de deformação. Como podem ver, está tudo de forma correta. Outro método. E será este o método que irmos usar? Existe um outro método possível, mas não pareceu tão prático de usar. Vou também mostrar este método. Vou apagar este plano porque não iremos precisar dele. E o que iremos fazer vai ser, desta vez, vamos usar esta curva como parente ou pai do dominó. Para isso, tem de selecionar aqui, diretamente nesta opção. Porque se fizermos o Ctrl P, por algum motivo não funciona bem. Agora vimos que o dominó saltou para o inicio desta curva. E se formos aqui a uma opção, tendo o dominó selecionado, temos a opção aqui Faces. Numa Duplication Frames. Selecionarmos. Desativamos aqui o Speed. Podem ver que o dominó está distribuído ao longo da curva. Temos um problema que o dominó em si não está a seguir bem a curva. Está todo virado para a mesma direção. Para isso, selecionamos a curva. Vamos aqui a esta opção do objeto, da curva em si. E temos em baixo uma opção Pass Animation. Temos aqui o Follow. Ativamos o Follow. Neste caso, com um bocadinho a rodeia dominó, não está a funcionar tão bem. Então, vamos voltar a rodá-lo a 90 grossos. E está. Como podem ver, temos o dominó distribuído ao longo da curva. E tendo o dominó selecionado, temos esta opção que seria o que escolheríamos para distanciar os dominós entre eles. E esta opção aqui, também. O problema disto é que sempre que duplicássemos a curva, tínhamos de andar sempre a ajustar estes valores aqui. Sempre que fizéssemos alterações nesta curva, e isso, como podem ver, os dominóis começam a se afastar. Teríamos de vir aqui outra vez, estas opções e começar a ajustar estes valores todos. Estamos muito mais trabalhando. Enquanto que, no outro método, o único que temos de fazer é ajustar a curva e aquilo ajusta-se tudo automaticamente. Ora, pronto, já vimos esta demonstração. Vamos então aplicar a primeira técnica que usamos nos dominós aqui, na distribuição dos dominós. Vou selecionar o dominó. Vou tirar aqui desta posição e vou colocar aqui. Uma coisa que temos de ter a intenção é que tanto a curva como o plano têm de estar na mesma posição que o dominó, senão não vai funcionar muito bem. Os dominós vão acabar por ficarem deslocados da posição que queremos. Para isso, então, vamos centrar o cursor no dominó em si. Shift S. Cursor to selected. Adicionamos um plano. E diminuímos o tamanho do plano. Este tamanho, o tamanho do plano, é a distância que queremos que os dominós tenham entre eles. Ok? Vamos agora adicionar uma curva. E ajustamos a curva no modo de edição para a posição que queremos que os dominós estejam distribuídos. A animação começará mais ou menos por aqui. E a acabar, nesta primeira parte, a luz por aqui. Fazemos só uns ajustes para que tenhamos a curva mais ou menos como queremos, como se pode ver na animação, que é mais ou menos isto. E agora, vamos ao plano. Selecionamos o plano, vamos aqui aos modificadores. Adicionar modificador. Array. Alteramos Fixed Count para Fit Curve. E selecionamos a curva. E adicionamos outro modificador. Neste caso, o Deform Curve. E selecionamos outra vez na curva. Ok? Já temos, então, o plano distribuído ao longo da curva. Só temos que selecionar o domino. Selecionar o plano. Ctrl P. E Object. E depois, agora selecionamos o plano outra vez. Vamos aqui ao painel do objeto. E em Duplication, como vimos ao bocado, selecionamos faces. E como podem ver, temos então os dominos distribuídos ao longo do plano. E temos de rodar o plano em si, para que os dominos ficam virados para a posição correta. E vamos ao modo de edição. Tendo o plano selecionado, rodamos no eixo Z. Se não me engano, é menos 90 graus. Para confirmar, vamos fazer uma render rápida. Selecionamos aqui uma zona com Ctrl B, Shift Z para começar a renderizar. E vamos ver. Os dominos têm de estar virados para este lado, que é para quando caírem, os valores ficarem virados para cima. E está correto. E como podem ver, graças ao material que criamos na primeira parte, temos valores completamente diferentes por cada dominó. Sem necessidade de andarmos a editar os materiais, vmaps ou o que quer que seja. Fica tudo de forma automática. Ora então, temos os dominos virados para o lado correto. Vamos só fazer uns ajustes à curva. Este dominó podemos chegar um bocadinho mais para a frente. E este também se calhar um bocadinho mais para a frente. Porque queremos que depois impactem o dominó que estará aqui nos degraus desta plataforma. Estes dominós, vou-vos deixar para o fim. Porque estes vamos duplicá-los manualmente. Este método não é tão prático aqui nesta parte. Teríamos de andar a criar uma curva por cada degrau e isso daria-nos muito mais trabalho. Vamos continuar. Como viram na animação, teremos aqui uns dominós e depois teremos outros que irão um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Vamos duplicar então isto tudo. Vou usar, em vez de Shift D para duplicar, vamos usar o Alt D. O Alt D duplicamos, mexemos um pouco para a direita. E agora selecionamos a curva e temos de criar um objeto único na curva. Se não fizéssemos isso, ao alterar esta curva iremos alterar também a primeira. Por isso temos de criar aqui um objeto único. Vamos então ajustar a curva nesta posição. Mais ou menos como viram na animação, teremos aqui alguns dominós. Isto será uma questão de ajustar agora. A seguir vai ser só duplicar as curvas e os dominós em si e começar a ajustar estes pontos. Aqui temos de dar algum espaço para fazer esta curva aqui. Penso que assim será menos um dominó. Penso que assim será suficiente. Agora vamos fazer o mesmo. Vamos voltar a duplicar esta curva com o Alt D. Selecionamos isto tudo. A curva, o plano e o domino originais. Alt D, X para mexer um bocadinho para a direita. Selecionamos a curva que acabamos de criar e outra vez colocamos como objeto único. Selecionamos a curva, vamos então ajustá-la para esta posição. Seria mais ou menos aqui. Temos de dar algum espaço aqui aos dominós que teremos do lado esquerdo. E ajustamos esta curva a luz sempre aqui. Fazemos um extrude para termos mais uma secção. E colocamos este ponto mais ou menos por esta posição. Isto é uma questão agora de andarmos a ajustar estas curvas. Queremos que este dominó depois bata aqui nesta parte. Eu penso que temos esta curva já mais ou menos no que a queríamos. E vamos então duplicar a última. Se já só nos falta uma, voltamos a selecionar isto tudo. Isto tudo. Alt D. X. E selecionamos a última curva. Outra vez o objeto único. E ajustamos isto tudo. E ajustamos isto tudo. Outra vez os pontos. Nesta última curva. Irá começar mais ou menos por esta posição. Isto é mais ou menos assim por aqui. O X Trins. E ajustamos isto. Seria mais ou menos por esta zona aqui. Um bocadinho mais para a frente. Acho que assim será suficiente. Temos então as curvas todas criadas. Parece-me que está mais ou menos tudo correto. E agora vamos colocar os dominós que nos faltam aqui. Para isso vamos duplicar este primeiro com Alt D outra vez. Isto do Alt D para não termos um monte de dominós aqui no Mesh Data, no Objeto Data, vários dominós e vários planos. Assim, se quisermos ajustar, só precisarmos de ajustar este dominó. Caso precisássemos fazer alguns ajustes no objeto ou no plano em si, a distância entre os dominós. Bastava-nos com isso só alterar um dos objetos que criámos. E se estivéssemos a duplicar com o XT, teríamos de alterar tudo. Agora vou tirar o parent deste dominó com Alt P. E vamos colocá-lo mais ou menos centrado neste degrau. Agora para o colocarmos em cima do degrau, porque como vemos está ultrapassado, vamos usar o Snap. E aqui vamos alterar para Face. Também poderemos alterar esta opção com Shift Ctrl Tab. Alteramos para Face. Agora com o GZ e mantendo a tecla Ctrl pressionada, deixamos um rato em cima deste degrau. Carregamos e temos o dominó em cima do degrau que nós queremos. Iremos fazer o mesmo para estes dominós que nós faltam aqui. No Alt D, vamos neste caso bloqueá-lo no eixo X. Não queremos que o dominó se mexa no eixo X, só queremos em Y. Para isso carregamos no Shift X e outra vez com o Ctrl neste degrau. Agora será a única questão de repetirmos este processo. Alt D, Shift X, Ctrl. Alt D, Shift X, Ctrl. E Alt D, Shift X, Ctrl. Já só nos falta mais um Dó menor. Se tiver a siga este um pouquinho mais para a frente. E Alt D, Y. E colocá-lo mais ou menos assim aqui. Este dominó depois irá bater nesta esfera. E terá espaço para isso. Ok? Temos então já todos os dominós posicionados onde queríamos. Agora o que iremos fazer? Será porque neste momento não podemos aplicar física a estes dominós porque são basicamente duplicados. Ao aplicarmos física eles não iriam funcionar uma uma. Para isso o que iremos fazer vai ser selecionar todos os planos que criámos. Podemos selecioná-los aqui no Alt Liner. E carregá-los na tecla Ctrl A. E temos aqui em baixo uma opção Make Duplicate Rio. Também poderíamos usar o Shift Ctrl A para o mesmo efeito. E como podem ver então temos já. Todos os dominós agora são um único objeto. Já os podíamos mexer se quiséssemos. A seguir vamos então aplicar física os dominós todos. Mas primeiro vou tirar os planos e as linhas para o layer. Porque já não vamos precisar deles. Mas deixámos-los dar caso precisássemos fazer algum ajuste. Ou se quiséssemos aumentar a quantidade de dominós. Também vou tirar estes dominós daqui para os colocar no mesmo layer. E agora então para aplicarmos física a todos eles. Vamos selecionar um deles. Carregá-los em Shift Tela. E como todos eles têm o mesmo material. Vamos escolher aqui a opção Material. Com o Shift Tela então iremos selecioná-los todos. Agora no painel de ferramentas com a tecla T. Temos aqui física. Vou aumentar isso aqui um bocadinho. E carregá-los neste botão Add Active. Se repararem todos os dominós agora têm a mesma cor que o verde. Isto significa que já têm física aplicada a todos eles. Vou também fazer aqui o cálculo da massa. Calculate Mass. E alterá-los para plástico por exemplo. Temos então já os dominós com física. Com a massa correspondente ao tamanho que eles têm. E o único que agora precisamos fazer em relação à física será adicionar um plano por baixo dos dominós. Para que estes não caiam no infinito. Ok? Vamos então adicionar um plano. Vamos mexer o custo para o centro com Shift C. Adicionar mais um plano. Aumentarmos o tamanho de forma que engloba aqui estes dominós todos. Fico na área onde estão os dominós. Seria mais ou menos por aqui. Ok? Agora com o plano selecionado o queremos nesta opção aqui que diz Add Passive. Temos então o nosso plano como física passiva. Ou seja, o plano em si não se vai mexer. Vai ficar estático na mesma posição. Só temos de alterar aqui uma opção aqui no painel da física. Temos a margem para 1mm por exemplo. Isto é para que os dominós não nos fiquem. Não deem a impressão que os dominós estão no ar. Assim ficam sentes no próprio plano. Temos então já tudo. Vamos agora ver se fica tudo bem. Uma coisa antes de fazer isso. Como este computador é um bocado além. Então vou ativar aqui uma opção. Aqui o Simplify que irá desativar o Subdivision Surface. Isso vai a colocar a zero. Para... Se o computador é rápido e... Sobretudo para a versão final convém não ter isto aqui ativado. Antes de fazer o cálculo da física. Para calcular a física tendo a poder chegar aqui ao Bake. No nosso caso vamos usar Momentum Alt A. Vamos ver a animação. Para ver se ficou tudo bem. Então os dominós já a cair. No momento vai tudo como queremos. A ver se estes aqui nesta plataforma caem todos bem. E se este bate na esfera. E isto está. Está a funcionar bem. A esfera vai cair e vai bater nestes aqui. E depois se tudo estiver bem. Iremos ter aqui esta separação. Ok. No momento está tudo a correr. Vamos ver. Bem. Vamos ver. Se aqui nos dará tempo para calcular a física. Se temos frames suficientes. E neste caso o tivemos. Caso a física não tenha acabado a tempo. Por exemplo. 250 frames. Se por exemplo a animação estivesse por aqui. O que poderíamos fazer era alterar aqui. Como temos 250. Podíamos pôr mais por exemplo 300. Mas também teriam de alterar aqui. No painel da cena. Onde diz Rigido Body Cache. Onde fazemos o Bake. Teríamos de alterar também aqui 250 para 300. Por exemplo. Caso o cálculo da física não fosse suficiente. Ok. Então já temos a. A nossa física calculada. Tudo correu bem. O único que teriam de fazer agora. Era adicionar uma câmara. A seguir a animação. Dos dominós a cair. E isto teria tudo. Penso que. Já não nos falta mais nada neste tutorial. Espero ter explicado as coisas. Tenho entendido bem estas. Estas técnicas. Tanto na primeira parte. Como nesta segunda parte do tutorial. Temos tudo feito. Espero. Se tiverem alguma dúvida. Deixem um comentário. Nos comentários do vídeo. E pronto. Temos este tutorial terminado. Espero vê-los no futuro tutorial. E até lá. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.